Música É irmão, você que é invejoso tá fudido, porque essa maréia, 600 cavalos, rasgou o chão, meu irmão Anda demais, Xande, tá de parabéns, bora pra entrevista e depois pros acelereiros, segura saindo pesado Música Dessa vez rapaziada, a gente vai gravar aqui no som, o que? Não, é a sombra, é que com o tempo o som na cara, você começa a ficar retardado É verdade, eu acho que você nasceu no som, mas enfim, vamos lá Música É o vídeo mais perigoso do canal É, bombástico Não, como eu coloquei no último vídeo que eu gravei a maré, eu falei uma explosão de emoções É, eu lembro Porque o bagulho bem cuidado, não quebra e anda pra caralho É bom, tá, é bom, cara Vocês que prepararam, certo? Speedway Isso aí É Speedway ou Speedway que fala? Speedway Speedway que fala Tem a oficina que trabalham com tudo, mas aceitam mais maré, né? É, referência lá é maré É, na verdade lá, o que vem lá mais na oficina é maré, então E o que temos nessa manca aí? O que temos nessa manca aí? Ah, cara, maré não tem muito o que fazer, né? Um motor forjado, camis forjado, diferencial forjado, uma GX40 É tudo forjado? Forjado Vocês que prepararam? Sim 100% aí, até mapa 100% TQE, é tudo feito lá na oficina, pressurização, lá na oficina a gente só não faz escape, mas de resto faz tudo Suspa tá usando o que? 20 Suspensão também não tem muita coisa, é só um amortizadorzinho preparado com um pouquinho mais de carga Pneu, pneu de chiclete ou tá... Não, pneu de rua 17 lá, as rodas da Alfa e boa, hoje a gente veio só pra dar uma curtida Rapaziada, vocês vão assistir, vocês vão ver o tempo, ele fez duas passagens, uma ele correu contra um up Ele não acelerou, porque ele tava treinando largada pra acertar a largada, que ele veio acertar carro, não veio correr, né? Não tá competindo Ele acertando o carro, ganhou do up, também, né? Quantos cavalos tem essa porra? Essa daí? A gente lá, a gente não mede ela, né? Mas tem uma estimativa, tipo, a gente acha que tem uns 550, 600, pelo que o carro anda, né? É muita coisa, irmão, é muita coisa E aguenta, cara Quebra? Não, não quebra É mito É mito Mito não, é verdade dos carros que foram mal, 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 mal atenção É, é, e a mão de obra, né? Porque não tem muito segredo, é muito trabalhoso fazer Mas, cara, vou falar uma coisa pra você, a plataforma Maréa Turbo é animal, animal, motor, câmbio Quem gosta de Maréa, quem quer preparar Maréa, quem quer acompanhar o projeto de Maréa, vai aonde? Vai lá na Speedway, Speedway mecânica Tá grita marcando aí É isso aí E, mano, o carro tá forte pra caralho Ah, tá saudável Quando tiver acertado, o foco vai cair pra que número? Casendo 7, casendo 6? A gente prefere andar na cola, né? A gente veio aqui pra brincar e acertar Vai tomar muito potente pra ser dianteira e sem cola, né? É, e o câmbio, a relação de câmbio é muito longa, então, cara, aqui se enfiar a força, distraciona Se tirar um pouco de força, o carro morre, então, tem que ser no pelo, sabe? E a gente gosta de correr na cola porque na cola você enfia a força e vai É, enfia a força e vai No boost dá quanto? Não, é tudo no pé Tudo no pé? Tudo no pé Tudo no pé Pé vem quanto? Impressão? O cara vem em 2 quilos 2 quilos, mano 2 quilos E é bom, né? Vem essa potência porque é uns 5 cilindros, é multiválvula e tal É bom, o carro é bom Mas, é, e lá a gente tem a preferência de correr no Race Valley, né? Porque é perto pra nós, em uma pista com cola, a gente tá querendo chegar, pelo menos, andar meio que constante no 7,5 E é a segunda mais rada que eu já vi, porque vocês estão fazendo uma... pode falar? Pode, pode falar É, eu achei que era segredo Não, não é segredo não Quanto que virou? A Brava? Ah, a Brava, ela, no Race Valley, ela virou 7,9 Mas virou 7,9 falhando Não sei, a gente tá vendo lá, não sabe se é rotação, se é fase, alguma coisa Mas, primeira, ela falha, ela entra, parece que é corte Segunda, no corte, terceira, no corte, parece que ela vai falhando Trouxe 7,9 7,9 e um 8,60 pés, um 8 baixo Cara, animal, se a gente vai tentar acertar o carro depois, eu tenho certeza que vai ficar animal Rapaziada, aqui finalizamos o bate-papo da Maré Maréia, pelo menos é a mais incrível que eu conheço, aí vai de gosto de cada um Eu comecei a paixão por Maréia com vocês É Quando eu andei a primeira vez por Xande lá na Full Power Mano, aquele dia nunca mais da minha vida foi a mesma, cara Tá na Maréia Turco, gritando pra caralho, tava falhando ela Falhando deu 400 cavalos, se não me engano Acho que 438 E mesmo assim o bagulho andando, viado Eu lembro até hoje o peito batendo no banco Caralho, velho, esse barulho É um bagulho surreal Eu também tinha, eu também tinha um pouco de preconceito Foi o Xande que, tipo, derrubou tudo por terra Até os caras lá perto da oficina, amigo nosso, todo mundo comprou Falou que, mano, o carro é bom mesmo É tipo uma traga, o bagulho usou, já era Já era, o carro é bom, mano E é só, mano, você não pegar uma Maréia aqui de tabela FIP, vale 20 Você comprar uma por 12 e reclamar que ela quebra É Compre uma Maréia bem montada, irmão Você vai poder vir pra cá e voltar, vocês voltam com o carro andando O carro não vem de guincho, não A gente põe esse Valey até a Brava Brava tudo depenado Anda de Toy, a gente vai andando e volta andando Sem problema Vocês não usaram o Toyo pra ir? Usamos o Toyo pra ir e lá a gente usa o Rousier Você tá louco, aí não dá É legal Gastar o pneu do cara A Brava é legal Monstro, de verdade, brigadão Rapaziada, vai lá no Instagram dele, está na descrição Bora ver os acelera, agora é parar de falar Porque ele foi devagar, na do Up Ele tirou o pé, ainda foi mais rápido que o meu Jeta Agora a gente vai ter passagem dele dando pé pra caralho Que tá aqui, 7,7 7 segundos, ponto 7 Tá aqui Aqui, ó 7,7,63 Passou a quanto? 164 segundos por hora Mano, aumenta o volume Aumenta o volume, só curte I'm down for the best now Take my time, you better pay up in the next style Throw a rollie with a ice style, touchdown I see when the time's out Get my burst out Fucking time's out Oh yeah, now you're over me Got no kids, got me daddy, yeah, the daddy I be rich and no money, that's a thing Got no queen, but I'm getting like I see money, yeah, some bitches in the Bentley Holy fuck, you're still a loser, you a damn J I say you don't wanna take another chance, J Get the fuck out my face, I don't wanna dance, J Yeah, all my days Tell me all my days I've been ballin', yes, I'm ballin' every day Get it bouncing, all you gotta catch your feet I'm a holly, you can bore you out of really Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL